Trabalho, modo de produção, relações sociais de produção e essas categorias, analisadas corretamente, como faz o Beto e não de forma manhosa, mas ele faz certamente, cientificamente. Essas categorias podem operar, o conhecimento delas pode operar em jovens estudantes, no mínimo dúvidas em torno da validade ética e política do sistema capitalista. Então foi proibido o livro, imediatamente. Você vê aí como esse fato ressalta a nós, primeiro, que nós não podemos esperar, a não ser angelicalmente, esperar que a classe dominante no poder, seja ela liberal, liberal ou conservadora, mais liberal ou ultra-reacionária, não vai de jeito nenhum trabalhar contra ela. E o esforço pedagógico pode ser fatal a ela. Então ela tem que ter um cuidado muito grande. E até que no Brasil esse cuidado não é tão grande quanto vai ser, hein? Eu não tenho dúvida que vai ser. Daqui pra frente ele vai ser cada vez maior. A classe dominante no Brasil, que tem a sua consciência de classe indiscutível, vai cada vez mais percebendo que é preciso controlar mais a educação. Então, diante desse controle necessário, não por parte da classe dominante, é que eu não vejo como, enquanto educadores, nós nos contentemos em apenas pensar e falar numa coisa inviável, que é uma competência científica e técnica, sem ao mesmo tempo ser política. Na medida em que a gente se esqueça disso, a gente mais facilmente, eu acho, pode ser cooptado. Paulo, nós temos uma discussão também a respeito da permanência do estudante na escola. Essa discussão não está bem, não está muito clara, não está concluída. Olha, se seria ou não bom, positivo, a permanência durante um período de oito horas, durante os dois turnos do estudante na escola. Como é que tu vês isso? Olha, eu vejo essa questão como uma das importantes dimensões para uma luta político-pedagógica. No momento, eu tenho uma amiga do Recife que está fazendo uma dissertação de mestrado no campo da educação comigo. E ela está fazendo uma pesquisa muito interessante para o desenvolvimento do seu trabalho, ou seja, da sua dissertação, em que ela vem analisando a questão do tempo na escola e como o tempo, maior ou menor, pode servir ou desservir às classes populares. Alguém ouvindo, me ouvindo dizer isso agora, pode dizer, Você está vendo aí o Paulo Freire, ele está ficando cada vez mais velho, cada vez mais sectário. Nada disso, não é sectarismo nenhum, é objetividade. Então, você veja o seguinte, o que é, até para esses que pensam, por exemplo, que basta o quadro negro e a competência do professor para resolver o problema, para esses também, eu pergunto o que é que significa uma escolaridade de três horas. O que é que significa que as crianças passem três horas na escola, e veja bem, e nas áreas populares, porque isso, sobretudo, é o tempo das crianças populares. Porque as crianças de classe média, na medida em que a escola pública começou a se deteriorar, e nisso tudo tem, para mim, tem muita coisa por trás disso todinho, não? A privatização da educação nesse país foi acelerada durante o governo militar. O surgimento de um sem número de escolas privadas, desde a pré-escola até as universidades, e a maioria de tudo isso parece a mim muito mais, assim, uns shopping centers, que vendem uma sabedoria falsificada quase sempre. Mas enquanto que as crianças populares têm três horas de atividade na escola, e essas três horas têm ainda no meio um pedaço tomado, porque é o pedaço da merenda, que é fundamental, inclusive, para a criança popular. Mas, ao introduzir a merenda como uma resposta à necessidade das massas populares, se toma mais 30 minutos, no mínimo, dessas três horas. Então, a criança popular tem duas horas e meia, duas horas e vinte, de escolaridade, e o menino rico tem cinco horas, no mínimo. Então, o tempo é fundamental, se bem que seja muito importante o que fazer do tempo. Com que encher o tempo? Com que conteúdos e com que política? Aí, então, cabe a nós, enquanto professores progressistas, brigar pelo bom uso desse tempo. Isso tudo nos leva, eu creio, a um tema, com o qual eu acho que a gente pode encerrar essa conversa, que para mim foi muito gostosa, que é exatamente o tema sobre a briga em torno da escola pública brasileira. Eu acho que esse é um dos pontos sobre o qual nós, petistas, devemos bater com o pé no chão, fortemente. Nós temos que continuar uma grande luta, primeiro pela escola pública nesse país, segundo, para torná-la menos ruim. Porque só depois de uma briga em que a gente faça a escola pública atual menos ruim, a gente pode continuar a briga para fazê-la melhor. Porque no momento ela alcançou uma debilidade tal que a gente precisa brigar para ela ser melhor. Mas, e aí agora eu acho que a gente tem que tocar noutro ponto importante, a escola pública veio deteriorante, não por incompetência, por maldade, por preguiça de seus professores. de jeito nenhum. Mas veio se deteriorando como expressão de uma política, de uma política dirigida contra as massas populares desse país. Por isso, para mim, e eu acho que eu posso dizer para o PT, tornar a escola pública menos ruim nesse país passa pelo respeito ao professor. Passa pelo respeito à dignidade do professor. Passa pelo salário do professor. O professor precisa ganhar. Outro dia eu dizia, conversando com o Vefó, eu dizia, Vefó, às vezes eu tenho a impressão de que era preciso que um governo popular e não populista, no momento em que fosse anunciada a sua vitória, desse uma declaração meio louca, dizendo, por exemplo, está quadruplicado o salário dos professores. depois eu vou saber onde eu arranjo o dinheiro. Claro, eu não estou dizendo que o PT deva fazer isso. Mas isso daí é um... Eu digo isso para mostrar, para sublinhar a preocupação. Te digo mais, eu não aceitaria ser secretário de educação de lugar nenhum desse país para fazer o meu primeiro discurso sobre a melhoria da escola antes de praticamente tratar melhor os professores e as professoras. Quer dizer, em primeiro lugar, eu perguntaria aos homens e às mulheres das finanças quais são as chances. O que é que a gente tem que fazer para inventar meios através dos quais a gente faça trate com menos indecência o professorado. E depois eu chamaria o professorado para dizer olha, a minha briga é essa. Mas no momento só dá isso. A partir daí é que eu acho que se pode falar em melhoria da educação. Quer dizer, mas é preciso a gente ter uma visão clara do que é a escola, do papel da escola, do ato de ensinar que ela exige, que ela demanda. mas também se preocupar em fazer esse ato de ensinar uma coisa uma coisa que que não sendo que não sendo um momento de felicidade de felicidade romântica. Deva ser, porém, um momento de alegria. Que aqueles que participam dela, a escola, vivam todo dia. um certo gozo da alegria. O que não significa de maneira nenhuma diminuir o esforço que representa aprender. O esforço que representa criar. Eu sempre digo aos estudantes estudar não é uma coisa fácil. É uma coisa difícil, mas dá um gozo. Essa coisa difícil. Essa, inclusive, é a tese do último, central, ou uma das teses centrais do último livro desse grande educador marxista francês chamado Georges Sinider. Onde ele estuda exatamente a escola como alegria de viver. E sem significar alegria nenhum afrouxamento com relação à criança. Quer dizer, nenhuma coisa ao Deus dará. A criança tem que conseguir, tem que ficar feliz dentro de uma disciplina intelectual sem a qual ela não produz e ela não cria. Quer dizer, eu acho que isso em linhas gerais é como eu vejo essa questão do tempo, a questão da busca do conhecimento, o papel do professor, mas tudo isso para mim, sem ficar enfermo, eu acho que tudo isso passa pela visão clara que eu tenho da política. Paulo, tu gostarias de dizer mais alguma coisa para os professores aqui do Rio Grande do Sul? Não, eu simplesmente diria para os meus companheiros e professores e professores do Rio Grande do Sul que confio, confio nelas e confio neles, aposto que a gente está fazendo alguma coisa e lutando por alguma coisa que tem sentido nesse país. Tivemos assim a contribuição do companheiro Paulo Freire, nosso companheiro do PT, e as colocações do Paulo servirão para enriquecer a discussão que o partido e todos aqueles que tiveram interessado em uma educação voltada para o povo, para os trabalhadores, poderão então utilizar dessas questões para aprofundar essa discussão e nós caminharmos no sentido da libertação da sociedade brasileira, do trabalhador brasileiro, da construção de uma nova sociedade que é o nosso objetivo estratégico, nosso objetivo fundamental. Muito obrigado. 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 Obrigado.